Olá, sejam bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana para uma das regiões mais desenvolvidas do estado e também do Brasil, sempre canal 8, somente a cidade de Piracicaba, canal 5. Programa Sociedade Política e Negócios, SPN TV News, fazendo sempre um resumo das principais notícias da semana aqui pela RPTV, ok? Para você que por um motivo ou outro não teve a oportunidade de ficar sabendo das coisas, a gente faz um resumo aí para você. Bom, a gente começa essa semana, obviamente segunda-feira, dia 3 de junho de 19, que a gente encerra essa semana no dia 7. Hoje é dia 7, né? Dia 7 de junho, já estamos aí pertinho do inverno brasileiro, ainda estamos no outono, ok? Vamos lá então. A gente começou a semana falando a respeito aí das vacinas, né? O Brasil tem 7 vacinas infantis com cobertura abaixo da média. Tem uma moda não muito inteligente onde as pessoas não estão aí vacinando os seus filhos, né, Arthur? As pessoas estão dizendo aí que existem um complô do governo, das autoridades, para que de repente as pessoas tomem vacina. É todo um monte de histórias que estão acontecendo. A verdade é que, por exemplo, o sarampo que já estava erradicado do Brasil voltou, temos aí mais de 100 casos registrados no Brasil. A gente tem também aí a cobertura abaixo da média, por exemplo, da vacina da gripe, entre outras vacinas para as crianças. Coisa que os adultos, pelo menos eu imagino, já devem ter tomado. Eu, pelo menos, acho que tomei tudo. Se escapou alguma coisa, de repente pode ter acontecido. Mas difícil, né? Fébre amarela, entre outras coisas. E o Brasil tem 7 vacinas infantis com cobertura abaixo da média. Bom, falando agora de política para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, Brasil caminha para um colapso social e diz que a agenda de reformas é maior que o governo Bolsonaro. Temos aí as informações. Coisas da política. E a gente vai começar a semana falando disso. E você pode ter certeza que no final de semana, como já tem as informações, obviamente, porque estamos fazendo um resumo aqui, as coisas já se acertaram, né? O ex-governador Alckmin anuncia aí um pit stop, vai dar uma parada na política e diz que o Bolsonaro está fazendo o Brasil aí perder tempo. Essa é a opinião do Geraldo Alckmin, o que não é exatamente a opinião aí da grande maioria dos brasileiros. Afinal de contas, o Bolsonaro teve quase 58 milhões de votos. Áudios apontam repasses de 1 milhão e 800 mil reais a Paulinho da Força. Aliás, essa história de político recebendo dinheiro, áudios e também colaboração premiada. Coloca a foto do Paulinho para a gente aí, Arthur. Paulinho da Força, né? O áudio aponta repasses de 1 milhão e 800 mil reais ao Paulinho da Força. Está aí o Paulinho, né? Já está envolvido em histórias há muito tempo, né? E está atrapalhando aí o andamento do governo Bolsonaro. Esse faz parte do Centrão, que disse o seguinte, palavras do Paulinho, né? A gente vai aprovar sim a reforma da Previdência, mas não podemos aprovar a reforma da Previdência com 1 trilhão e 200 bilhões, como que é aí o governo. Porque senão o governo vai ganhar força e o atual presidente Bolsonaro será reeleito. Ele nem falou a respeito de reeleição. Então, estamos aí no sexto mês do governo Bolsonaro e teve essa frase infeliz, mas que revela aí a índole do Paulinho da Força, né? Paulinho da Força trabalhando contra o país. Bom, em rede social, Neymar se defende das acusações de estupro. Essa história ficou durante toda a semana, o jogador Neymar. Agora, você pensa comigo, né? O cara com a grana que tem o Neymar, com a exposição internacional que ele tem, ele já perdeu aí sete ou oito grandes patrocinadores pela sua vida fora dos campos de futebol. Ele paga uma passagem para uma garota e de volta para Paris. Não deve ser barato, né? Não faço ideia quanto custa, mas imagino, sei lá, em torno de 10, 15 mil reais, mais, depende se for primeira classe ou não. Paga hospedagem para a garota lá nos hotéis mais caros de Paris. Pelo menos primeira linha, quanto custa uma diária por lá. E depois, essa é a história toda, com o vídeo gravado, ele se defende, foi jogar na seleção e acabou se machucando, foi cortado e tudo mais. Mas o Neymar, ele tem que botar a cabeça no lugar e refletir um pouco da sua importância para o esporte brasileiro e para a sua própria vida, né? Para a sua própria carreira. Você imagina, já teve aquela história do soquinho que ele deu lá no rapaz. Perdeu aí a braçadeira de capitão aí da seleção brasileira. E já faz tempo que não joga mais nada. Na última Copa do Mundo, ele virou o meme do caicai. E agora, assim, rola com essa mulher, tudo bem, ela está no direito dela, né? Espero. Mas se também for comprovado que foi uma armação, essa garota tem que se ferrar, né? Porque, afinal de contas, ela causou aí um transtorno na vida do Neymar. E olha que eu não sou muito fã dele, já faz muito tempo, depois dessa história do caicai. Antes, desde a Copa aqui no Brasil, ele é muito estrela para o meu gosto. Mas ele acabou se ferrando nessa aí. E vamos ver o que é que vai acabar acontecendo com essa história, né? Bom, vou trazer aqui um vídeo que circulou nas redes sociais de alunos em escola pública. Aqui em Carapicuíba, que fazem baderna, tiraram livro contra o professor. Tem aí esse vídeo. Coloca o vídeo para a gente enquanto a gente vai falando aqui. Olha só o que aconteceu. Coitada dessa professora. Olha só, se a gente pode chamar isso de aluno, né? Eles são, na minha maneira de ver, pequenos marginais. Porque são menores de idade. Mas a boa notícia é que todos foram aprendidos, né? A diferença de aprendidos e presos, porque presos acima de 18 anos. Aprendidos abaixo aí de 18 anos, né? Pelo, como é que chama? Agora me perdi o nome aqui. O pessoal que aprendeu aí. Conselho tutelar. Conselho tutelar aprendeu aí os pequenos marginais. E as famílias vão ser responsabilizadas pelos prejuízos nessa escola. Isso aconteceu aqui numa escola pública em Carapicuíba. Que isso sirva de lição em vários outros estados da federação. Em várias outras escolas onde os alunos são verdadeiros bandidos, né? Que encurralam os professores ameaçando, batendo, agredindo. E até então não acontecia nada. Que fique claro, pelo menos assim que eu penso, através do novo governo que tenha uma outra visão a respeito desses pequenos marginais. ou grandes marginais, né? Que a coisa não vai ficar barato, né? Que tudo isso vai dar alguma coisa. Vão ser apreendidos e as famílias vão ser envolvidas e pagar aí os custos, né? Os prejuízos causados aí ao governo do estado, ao governo federal e tudo mais. Um vídeo é uma vergonha, né? Bom, entre as principais manchetes também, essa guerra que não acaba lá na Síria, um carro-bomba explode e deixa aí 17 mortos. Olha aí o estrago que fez na cidade síria de Azaz. Presença do estado islâmico na região de grande influência turca, alimenta o movimento de ataques sangrentos como esse que a gente viu aí também, né? Entre outras coisas, essa aqui foi legal também, fica vendo. Países asiáticos se revoltaram e começaram a devolver lixo enviado pelo Ocidente. O pessoal lá de alguns países lá da Ásia, nessa câmera aqui, eles recebem lixo reciclável para reciclar, trazer aí até emprego, enfim, ajudar aí a despoluir grande parte dos países. Só que é o seguinte, o pessoal estava mandando coisas que não davam para reciclar e o pessoal lá da Ásia, né? Desses países, eu não sei exatamente, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ambientalistas e analistas denunciaram que o lixo que chegava a essas nações, além de produtos tóxicos, olha só, tecnológicos ou plásticos não biodegradáveis, o que impossibilitava o seu processamento. Não dava para reciclar nada, além de lixo tóxico por lá também. O pessoal juntou, fechou os contêineres e devolveu tudo aí para esses países. Estão de parabéns aí, né? Bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, primeiro bloco, nessa primeira parte, o americanense, o Cainan Lima, aluno da Escola Municipal Floresta Fernandes, ganhou aí a Olimpíada Nacional de Matemática, está aí o garoto, parabéns para ele, o Cainan Lima, junto com o prefeito Omar Najar, o pessoal da escola, e está aí o garoto Cainan Lima, ele que ganhou Olimpíada Nacional de Matemática, parabéns para ele. Bom, vamos lá então, vamos mudar agora aqui, para a gente dar um pouco de risada. Vamos trazer um campeonato russo, acho que é russo isso aqui, né? De tapas, né? São imagens que a gente pega na internet, coisas que são interessantes às vezes, né? Essa aqui, pelo menos, é da gente parar, observar e dar risada. Presta atenção, só. Campeonato de tapas. Olha só o tamanho do cidadão, deixa eu ver essa caligrafia aí, para ver, se não é russo é por lá, agora ele vai dar um tapa no barbudo, fica vendo, está tudo ok, tudo ok? Segura aí que eu vou dar um tapa. Pronto, tomou um tapinha, agora fica vendo o tapa que ele vai tomar. Campeonato de tapa, beleza? Está afim de participar? Olha lá, já pedi um tempo, porque o cidadão aí não aguentou o tranco nesse campeonato de tapas. Coisas que acontecem aí na internet que a gente traz para você, né? Bom, vamos seguir por aqui então. Já na terça-feira, o Senado aprovava aí o pente fino do INSS após acordo para a Previdência. A primeira parte aí para a reforma da Previdência andou aí na terça-feira. O Rodrigo Maia barrou viagens para os seus pares, né? Que estão afim de viajar para lá e para cá. Não vão viajar não, vão votar aí a Previdência ainda nesse mês, porque esse é o mês de junho. Muitos deputados e senadores, eles voltam para suas bases, principalmente no Nordeste do país, onde esse é o mês de festa. O pessoal vai para o Nordeste, não quer nem saber se tiver coisa para votar, não vão votar, essa coisa toda. Porque lá no Nordeste é muito grande, é muito popular as festas juninas. E, obviamente, o pessoal que quer voltar aí às suas bases vão aí participar por lá. Tem aí algumas fotos das viagens aí? Ainda não, né? Daqui a pouco a gente coloca para o pessoal também, né? Então, está aí. O presidente Rodrigo Maia barrou viagens para votar a Previdência Social ainda este mês. Bom, tem mais uma foto aqui para você ver como no Brasil existem coisas que não tem, né? Notícia interessantíssima. Liga das escolas de samba, vira mesa e não rebaixa a Imperatriz e Leopoldinense. O carnaval já foi desde fevereiro. E agora, uma coisa interessantíssima, vai acrescentar muito aí no seu dia, no meu também. Mas é só para você ficar sabendo que as coisas no Rio de Janeiro são armadas desde aí do carnaval até a parte política, né? Essa história de primeira, segunda, terceira, grupo especial, tudo armação. Isso já não me engana mais, né? Bom, entre as notícias interessantes, essa realmente aqui chocou mais ou menos, mais uma vez, a nação brasileira. E, mais uma vez, essa notícia triste veio do Chile. A gente teve tempos atrás aí, duas, três semanas atrás, duas famílias que morreram intoxicadas por gás carbônico enquanto dormiam num hotel lá no Chile. Pessoal aqui de Hortolândia, inclusive, pessoal lá de Santa Catarina, dois adolescentes, uma menina, mais um garoto, mais o pai, mãe e mais um casal de amigos próximos, parentes, inclusive, né? Agora, veja bem, o pessoal participando de uma trilha quando, de repente, pedras se soltaram do alto da montanha e acabaram aí matando duas crianças brasileiras. A gente tem a foto delas aí, lá no Chile, mais uma vez. Está aí, está vendo as meninas que morreram atingidas por pedras lá no Chile. Então, mais uma desgraça acontecendo com brasileiros lá no Chile. A gente traz aí as informações para você. triste essa história também das meninas, né? Bom, e o governo do Dória tenta convencer a Lespe da extinção da Dessa, foco da corrupção tucana. Aliás, essa história da Dessa já é antiga. A gente tem aí o Paulo Preto, que tinha só... Se ele era diretor, não era nem no primeiro escalão, acho que deve ser no terceiro escalão. Tinha aí mais de 100 milhões em contas na Suíça. Você imagina o primeiro escalão. Quanto é que, de repente, não levou nessa história da Dessa. Mas você também, tirar a Dessa do foco, é você tentar desviar aí as investigações da Dessa, né? A Dessa é o desenvolvimento rodoviário, SA, foco da corrupção tucana. E o governador do Dória está tentando desviar o foco. É o que a gente imagina, pelo que a gente vem noticiando também. Bom, mais uma vez na história do Neymar. Já na terça-feira aí, tinha um laudo que apontava hematomas na mulher, que acusou o Neymar de estupro. A gente tem aí a cidadã. E o cidadão está enrolado mais uma vez, né? E aqui na cidade americana, um fato também chamou a atenção, o vereador Marcello Mek, flagrado num hotel com cocaína. Isso está dando o que falar também, esse é o Marcello. Ele está internado agora em recuperação, porque realmente é uma pessoa que requer aí tratamento. Já não é a primeira vez. Ele que foi eleito vereador aqui pela cidade americana. Ele tem realmente esse problema. O pessoal já pediu aí a cassação, mas foi rejeitada pelos seus pares aqui na cidade americana. Mas o que chama atenção é, mais uma vez, o Marcelo, mais uma vez sozinho, segundo as informações, no motel, surtou, começou a fazer alguma coisa dentro do quarto lá que chamou a atenção aí dos funcionários que chamaram a polícia. A polícia foi lá, não foi muito gentil, pelo que consta, né? E ele foi flagrado com cocaína, foi preso e tudo mais. Teve audiência de custódia, desculpem, acabou sendo liberado e está internado para tratamento. Ele que é um adicto já revelado, né? Ele é viciado realmente e tem esse problema. Então, a gente não está aqui para acusar ninguém, pelo contrário, não é para condenar ninguém, mas é uma notícia, está nos jornais e a gente tem que trazer para você também. Agora, quem ficou bravo, realmente, foi o pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Porque, ao mesmo tempo que o prefeito Dênis teve o seu salário aumentado para 27 mil e alguma coisa, 27 mil reais mensais, esgoto e água sobem 8,26% em Santa Bárbara do Oeste. E a população, obviamente, chiou, porque a inflação é de 3 e alguma coisa e lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aí na sua cidade, você que é barbarense, está vendo o programa, 8,26% em contrapartida. Não só o salário do prefeito aumentou para 27, como também o pessoal aí de primeiro escalão. Como é que está de tempo aí? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos colocar um vídeo. Eu gosto do Ciro, porque o Ciro agora começou... Não é que eu gosto assim também, né? Mas ele começou a abrir a boca e falar umas verdades que a gente sabia, imaginava pelo menos, né? A discussão que ele teve aí com o Partido dos Trabalhadores, coisas que aconteceram dos bastidores, e ele traz à tona em doses homeopáticas. Teve mais esse vídeo aí do Ciro Gomes, ele que foi ministro do governo aí do PT, e vários governos petistas, e ele que é do PDT, ele revela mais uma... mais uma... mais uma participação dele aí no governo. Vamos ver. Agora o Lula impediu a Dilma de ser candidata aqui no Ceará, para a qual ela tinha sido convidada e tinha aceito, para impô-la lá em Minas Gerais, onde ela desmontou a aliança do Fernando Pimentel, ajudando a derrotar o Fernando Pimentel, para apoiar o Eunice Oliveira, a quem o Lula e o PT deram um bilhão de reais de contratos sem licitação na Petrobras. Vai para o diabo a burocracia do PT. Eu estou dizendo aqui, que o Lula e o PT deram na Petrobras contratos de um bilhão de reais sem licitação para o seu Eunice Oliveira. Isso tem como provar isso? Eu disse para o Lula, não, o nome da empresa é Manchester. É muito simples, qualquer da imprensa olhar. A imprensa brasileira tem muita submissão à Petrobras, pelas verbas publicitárias, mas o maior contrato são 300 milhões, naquela época. E chama-se Manchester a empresa. E ela faz o que a Manchester? Terceiriza serviços. Tudo picaretagem, dá pura. O Sérgio Machado metia a mão na transpeta e eu cansei de dizer isso ao Lula. Então, PT, vai devagar comigo, vai devagar comigo, porque eu não gostaria de transformar o PT em meu adversário. Mas você está transformando. Não, estou transformando, não. Cada vez que eles vierem, comandessem, e agora veio da sua pergunta, não porque você interpreta, mas eles estão dizendo, eu vou dizer por que eu não pude apoiar mais o PT. Sabe, eu engoli tudo o que eu podia me ligar e regurgitei. Este não é qualquer um. Este é o Ciro Gomes, que esteve dentro do governo do ex-presidente Luiz Inácio, também da Dilma. Aliás, mais uma vez, o ex-presidente, juntamente com o Palocci e o Marcelo Odebrecht, viraram réus mais uma vez. Quer dizer, a sétima vez que o ex-presidente virou réu. Sete vezes. Mas olha só a denúncia. Um bilhão de reais para o Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado. Certo? E a empresa chama-se Manchester. Queria saber por que o pessoal não vai atrás. Imagina se o Ciro faz, é que ele estava aí na tarde, uma delação premiada ou uma colaboração premiada, o que é que não aparece? Olha só, mais uma vez, não sou eu que estou falando. Vou colocar o vídeo mais uma vez para você aí. Um bilhão, um bilhão de reais para o Eunício Oliveira, sem licitação, para a empresa Manchester. O Eunício Oliveira, que era ex-presidente do Senado. E também mencionou aqui o Sérgio Machado, que era aí o que coordenava toda a falcatrua, inclusive fez aí colaboração premiada, ele que comandava a Transpetro. Coloca mais uma vez o vídeo para a gente ver, por favor, Arthur, a respeito dessa história de um bilhão de reais liberado aí pela Petrobras através da interferência do ex-presidente Lula para o Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, agora, inclusive, com o ex-presidente Temer, que também está enrolado até o pescoço, nessa empresa Manchester. Vamos ver de novo. Agora o Lula impediu a Dilma de ser candidata aqui no Ceará, para a qual ela tinha sido convidada e tinha aceito, para impô-la lá em Minas Gerais, onde ela desmontou a aliança do Fernando Pimentel, ajudando a derrotar o Fernando Pimentel, para apoiar o Eunício Oliveira, a quem o Lula e o PT deram um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Vai para o diabo a burocracia do PT. Eu estou dizendo aqui que o Lula e o PT deram na Petrobras contratos de um bilhão de reais sem licitação para o seu Eunício Oliveira. Isso tem como provar isso? Eu disse para o Lula muita... Não, o nome da empresa é Manchester. É muito simples qualquer da imprensa olhar. A imprensa brasileira tem muita submissão à Petrobras, que é nas vergas publicitárias, mas o maior contrato são 300 milhões naquela época e chama-se Manchester, a empresa. E ela faz o que a Manchester? Terceiriza serviços. Tudo picaretagem, dá pura. O Sérgio Machado metia a mão na transpeta e eu cansei de dizer isso ao Lula. Então, PT, vai devagar comigo, vai devagar comigo, porque eu não gostaria de transformar o PT em meu adversário. Mas você está transformando. Não, estou transformando, não. Cada vez que eles vierem com uma dessa e agora veio da sua pergunta, não porque você interpreta, mas eles estão dizendo, eu vou dizer por que eu não pude apoiar mais o PT. Sabe, eu engoli tudo que eu podia engolir e regurgitei. Tá certo. Palavras do Ciro, né? Ex-candidato à presidência da República. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. Vou tomar um café Ibiporá. Café Ibiporá do coração das montanhas de Minas. Café 100% natural, sem nenhuma gota de agrotóxico. É bom você experimentar. Tá aí, café orgânico, especial Ibiporá, 100% arábica. o telefone para você, 997146728, para você experimentar. Tem pacotes aí de 250 gramas em grão ou em pó e pacote de 500 gramas em grão ou em pó. Vale a pena você experimentar. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19-3408-6464 ou 9-8317-6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. RBTV com o SPN TV News, Sociedade Política e Negócios, com o resumo da semana, o que mais importante aconteceu na política, nos negócios, enfim, na nossa sociedade. Bom, na quarta-feira, os jornais traziam como manchete o governo bloqueia mais 2.700 bolsas de pesquisa. Essa é a história do MEC, história das universidades federais. Por exemplo, tem uma história lá na URFJ, do último reitor que acabou de sair, que tem um desvio de 50 milhões. 50 milhões desviados pelo último reitor. Entre outros, você imagina o que de repente não acontece nas outras universidades que não tem aquela fiscalização necessária com o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos. É obviamente que contingência é uma coisa, corte é outra. E essa é a primeira parte, porque na sequência você pode ter certeza que muita fiscalização virá em cima dessas universidades que estão aí usando indevidamente o governo brasileiro. É óbvio que tem muita gente boa nesse meio, muita gente mesmo, mas tem muita gente mal intencionada e usando o dinheiro público para outras coisas. Essa história dos 50 milhões, o último reitor da URFJ é brincadeira. E aí acontecem essas coisas. O governo bloqueia 2.700 bolsas de pesquisa porque vai saber alguma coisa tem. O governo não vai sair bloqueando isso porque estava afim de bloquear. Acordou e disse hoje eu vou bloquear e 2.000 bolsas. Não é assim que acontece. Bom, essa aqui é polêmica, a gente sabe, muita gente pode concordar ou não. Bolsonaro propõe eliminar multa a quem leva criança no carro sem cadeirinha. Essa, no contexto, é uma coisa. Na notícia toda ela tem uma outra conotação. Por quê? Bolsonaro aumentou aí de 20. Aumentou não. Ele propôs para que o Congresso vote, se vai autorizar ou não, se vai virar lei ou não, de 20 para 40 pontos na carteira de motorista. O motivo é uma promessa de campanha principalmente aos caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos, entre o pessoal que anda na estrada, nas ruas, o dia todo. Então, esse pessoal é mais susceptível a tomar multa nessas pegadinhas que a gente sabe que tem. É óbvio que tem radar que tem que estar no lugar certo, tem radar que não pode, de repente, estar 40, 60, 70 e vai mudando e de repente as multas acontecem. De 20 para 40. Essa é uma história do Bolsonaro. A outra, a carteira de motorista de 5 para 10 anos, principalmente aliviando o bolso dos motoristas que estão aí no dia a dia utilizando do seu veículo para ganhar aí o seu dinheirinho do dia a dia. Aí veio junto essa história também da cadeirinha. Aí muita gente pode concordar, discordar, eu particularmente discordo, mas até aí a pessoa que precisa de uma lei para ter cuidado com seus filhos, a gente tem que parar e prestar atenção também. Eu, por exemplo, quando nasceu minha filha, ninguém me obrigou a eu comprar a cadeirinha e colocar no meu carro. Eu, obviamente, automaticamente, assim que ela pode andar, eu já comprei aí a cadeirinha, já coloquei tudo certinho, beleza, porque eu prezo pela segurança da minha família e acredito que isso aconteça com a maioria dos brasileiros. Mas essa obrigação de você ter que comprar, cadeirinha custa caro, tudo bem, tem que ter, melhor não andar. Então, se você não tem dinheiro para comprar, vai levar a sua família num veículo que de repente não traz aí segurança, a gente sabe que não é assim que acontece no Brasil todo, né? E também a respeito do exame toxicológico para motoristas profissionais, que é o exame onde você pega cabelo, pelos do corpo para fazer um exame para ver se esse motorista utilizou algum tipo de droga nos últimos tempos. Se você não sabe, a droga, ela fica acumulada principalmente aí em pelos, unha, entre outras coisas, onde é possível fazer uma análise de laboratório para ver se o motorista utilizou aí droga nos últimos dias, semanas ou meses, né? Isso aí realmente eu também acho que deveria continuar. Entre outras coisas, mas como o Bolsonaro fez, todo mundo vai atrás na crítica, né? Olha só, com dívida de 20 bilhões, a Odebrecht caminha aí para a recuperação judicial. A Odebrecht que é uma das principais envolvidas na operação Lava Jato. Tem dinheiro público envolvido pagando propina e se aproveitando para tudo quanto é errado. Inclusive, essa história do ex-presidente aqui que foi condenado mais uma vez, cadê aqui, né? Lula, Palotti e o Marcelo Odebrecht, está aí o nome, viraram réus mais uma vez. A acusação que nessa colaboração do Marcelo, onde ele diz que foi dado 60 milhões aí para Lula, Palotti, Marcelo Odebrecht, enfim, para o Marcelo, não, né? E também o Padilha, não, qual é o nome? Marido da Gleise Hoffman, me perdi agora, mas tudo bem, o interessante não é isso. 60 milhões para que obras acontecessem lá na África, né? E realmente acabaram acontecendo. Olha, vou liberar uma verba do BNDES para esse país africano, esse país africano vai fazer obra, vai pagar a Odebrecht, aí tem um super faturamento aí nos contratos e esse dinheiro viria para o PT ou para o Lula, o Palotti, enfim, entre outros aí. Bom, seguindo por aqui, né? Onde é que eu estava mesmo? Só para pegar. Presidente, repete antecessor, impõe sigilo a custos de viagem ao exterior. Supremo retorou o julgamento sobre venda de estatais sem aval no Congresso. Isso aqui já foi aprovado ontem, quinta-feira, eu estou falando aqui de quarta, tá? Então, só para te dizer que é uma notícia que começou durante a semana e chegou aí já na sexta-feira já sabendo aí do resultado, aconteceu na quinta-feira. As subsidiárias poderão ser privatizadas sem ter que passar aí pela aprovação da Câmara dos Deputados e também do Senado, certo? Mas as empresas mãe não terão, se forem, tiverem a proposta de venda, só poderá ser vendida se for autorizada aí pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Nacional. O Ministério Público afirmou que Lula tem direito ao semiaberto, mas o Lula falou que não sai da cadeia com tornozeleira eletrônica, que tornozeleira é para bandido ou para pombo. Aí você faz a sua observação, Lula não é pombo, né? Então, se ele tiver que sair, aliás, ele foi condenado pela terceira instância, o ex-presidente. Isso aqui é a história do Lula, né? secretário, mais 33 pessoas são iniciados em escândalo em Paulínia. Aliás, Paulínia não merece o que acontece com essa cidade. Eu perdi a conta de quantas vezes entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, porque Paulínia é uma das cidades mais ricas do Brasil. Nós temos aí a Replan, o movimento de ICMS que essa Replan deve trazer para a Paulínia, deve ser esse o mel, porque afinal de contas, olha só, um secretário, mais 33 pessoas são iniciadas em escândalo em Paulínia, onde esse secretário, acho que é desenvolvimento, pressionava aí a Replan para que contratasse pessoas que ele indicava. Isso acontecia, não que essas pessoas que foram contratadas tivessem alguma participação, mas é uma maneira de você pressionar tanto a empresa, no caso a Replan, como também você fazer um curral eleitoral. Essas pessoas que foram contratadas, obviamente, iam apoiar o secretário e também os prefeitos e tudo mais. É um atrás do outro aqui na cidade de Paulínia. Centrão, vou falar do Centrão, Centrão que não querem ser chamados aí de Centrão. Os políticos lá de Brasília que quando a coisa está boa para o lado da direita, eles vão para a direita. Quando a coisa está boa para o lado da esquerda, eles vão para a esquerda. Bom, e o Centrão está cobrando aumento de cota para votar a suplementação orçamentária no governo. Essas verbas impositivas não significa que o governo está colocando dinheiro aí no bolso do parlamentar. São cotas do orçamento que fazem parte e eles têm que levar para as suas bases. No caso, por exemplo, temos aqui um deputado federal, o deputado federal prometeu dinheiro para o hospital municipal, prometeu dinheiro para fazer recapeamento da cidade, prometeu dinheiro para a educação, para a polícia, enfim, é uma verba que já fica carimbada para que o deputado traga aqui para as suas bases. Mas, olha só, eles estão cobrando um aumento na cota. se você não me dá aí essa cota com aumento, eu não vou votar na Previdência. Olha só, essa aqui faz parte do Centrão, esse tipo de coisa. E o governo já admitiu pagar aí 10 milhões para obras e serviços na base governamental, como eu acabei de dizer, de cada parlamentar, para votar aí a favor da Previdência. O governo fica refém desses deputados e desses senadores. Bom, mais uma aqui que a gente também não entende. A irmã do Aécio Neves teve acesso a investigações sigilosas por meios escusos diz aí a Polícia Federal. Como é que pode, né, alguém ter acesso a essas informações aí sigilosas por meios escusos? Ela é a de óculos... De cá, coloca de novo a imagem, por favor. A de óculos... Não, a de óculos escuro, obviamente, que é da Polícia Federal. E o Aécio Neves, mais uma vez eu falo que essa aqui vai para a conta dos mineiros que votaram no Aécio mais uma vez. ele que é do PSDB, que não passou pelo Conselho de Ética, que não foi expulso do PSDB. Depois de tudo que aconteceu com o Aécio, não foi expulso do PSDB, porque senão eu acho que ele deve abrir o bico, deve saber muita coisa, né, a respeito de outros aí do PSDB. Porque aqui é o seguinte, não tem essa de PT, de PSOL, e... É bandido, a gente fala, né, está envolvido, a gente fala do que tem que falar. No caso do PT, a gente fala do Lula, no caso do PSOL, a gente fala também do Marcelo Freixo, no caso do PSDB, a gente fala aqui do Aécio Neves, entre outros, né, e essa conta vai para os mineiros que votaram, e o Aécio Neves só não foi ainda mais envolvido com a polícia, porque ele tem o tal do furo privilegiado, né, certo? É isso aí. Vamos seguindo aqui com o programa Sociedade Política e Negócios. Regra de dobrar limite de pontos na carteira, esse é o ponto aí do Bolsonaro, né, é obviamente que ele está dando um tiro de um lado e acertando no outro, porque ele sabe que tem muita gente que está pendurada com os pontos, né, se isso for aprovado, só no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro são mais de 1 milhão e 400 mil motoristas que vão ser beneficiados, só nesses dois estados. Agora você imagina no Brasil todo, e muita gente obviamente vai aplaudir aí o presidente Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro também esteve lá na Argentina, o pessoal disse que ele ia enfrentar protesto, enfrentou nada, aconteceu nada, foi lá, falou com o Macri, apoiou o Macri, disse que a gente está sujeito e não queremos, obviamente, mais uma Venezuela aqui na América do Sul e a Argentina que se cuide, porque a Cristina Kirchner é uma das responsáveis para deixar a Argentina como está, é certo que o Macri também não conseguiu fazer aí o que era para ter sido feito na Argentina, porque não é fácil, afinal de contas enfrenta aí muita resistência desses governos aí que estão trabalhando a população de uma forma populista e o Macri está tentando agora a sua reeleição, mas quem vem, quem vem, vem a Cristina Kirchner, que também só não está presa porque tem o foro privilegiado também, está envolvida até o pescoço em falcatruas lá na Argentina, mas ela não vem como candidata, ela vem como candidata vice, perdão, lá na Argentina, né, então, teve lá e disse que apoia o Macri e não quer mais uma Venezuela aqui na América do Sul, essa é preocupante, na parte de saúde pública, não só de Americana, mas também nas cidades que compõem aqui a região metropolitana de Campinas, na região aqui do Polo Têxtil, a Americana confirmou 2.674 casos positivos de dengue, então, você imagina, isso aí não é só culpa do poder público, não, isso é culpa da população, é sua culpa, você que de repente não coloca o lixo no lixo, você que não joga fora a água do vazinho da sua casa, você que não dá um trato no seu quintal, afinal de contas, está aí, olha, 2.674 casos positivos só aqui na cidade de Americana, mas na região aqui são 5.900 casos, a gente não sabe quantas pessoas ainda confirmadas já morreram pela dengue aqui na nossa região, e atrás da dengue vem a chikungunya, vem também zika vírus, vem também febre amarela, porque é o mesmo mosquito que transmite, a febre amarela pode ser transmitida pelo Aedes, mas até agora não temos nenhum caso, graças a Deus, a gente tem aí a transmissão por outros mosquitos, mosquitos silvestres, graças a Deus, mas você imagina 5.900 casos, a dengue já era para ter sido, aliás, ela foi erradicada do Brasil com Oswaldo Cruz, no começo do século passado, teve até a guerra da vacina, 1.900 de alguma coisa, né? Bom, estamos chegando aqui no final do programa e a gente vamos agora deslanchar aqui para as últimas notícias, né? O Supremo exige a aval do Congresso para a venda de estatais, mas libera subsidiárias, foi um dos assuntos que nós tratamos aqui, afinal de contas, tem muita subsidiária que só dá prejuízo, é um cabide de emprego, tanto no norte, nordeste, sul, centro-oeste do país, temos aí Eletrobras, temos aí subsidiárias da Petrobras, entre outras empresas que foram criadas somente para acomodar aí os aspones, né? A gente pode chamar assim? Os assessores, os políticos que estão aí ganhando muito dinheiro pago pelo pagador de imposto. Falei também a respeito do Lula, do Palocci e do Marcelo do Ebrecht que viraram réus mais uma vez. Paulo Guedes fala de planos para a moeda única na América Latina, seria o peso real, isso aí é irreal, não vai acontecer, afinal de contas, a nossa economia é muito diferente da economia argentina, foi mais um afago que fizeram lá para o governo argentino. Anvisa quer regulamentar o uso da maconha para fins científicos, esse é um assunto polêmico, muita gente tem que tratar a maconha de uma outra maneira. A gente já trouxe aqui inclusive algumas entrevistadas que usam o canabidiol para amenizar os efeitos de várias doenças, principalmente para quem tem aí convulsão, os convulsionativos, não sei se é essa palavra, mas eu tenho aqui por exemplo informações de crianças que tinham 200 convulsões diárias. Você imagina de repente um filho seu com 200 convulsões todos os dias e através desse remédio, o canabidiol, essa criança teve uma, duas, nenhuma convulsão, né? A gente dos... agora esqueci o nome, mas não interessa, não interessa que a Anvisa quer regulamentar o uso da maconha para fins científicos, mas também lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa também, a utilização da maconha para fins recreativos poderá gerar, eu falei um número aqui, mas o Arthur me corrigiu, 22 bilhões de dólares no ano de 2021, né? A utilização, o plantio, impostos e tudo mais que a maconha pode trazer aí, lógico, tem o custo social, a gente sabe, mas que o pessoal fuma também, a gente sabe, que o tráfico utiliza esse tipo de droga, a gente pode falar que é uma droga não lícita, porque a pior das drogas, na minha opinião, é o álcool, né? Está aí você, por um real, você compra um copo de cachaça e a gente vê o que acontece aí nos sinais das cidades, né? É só você acordar um pouco mais cedo, você vê aí no centro da cidade, principalmente aqui, Campinas, Piracicaba, a quantidade de pessoas viciadas no álcool, viciadas no craque, pedra de craque é mais barato que maconha, muito mais barato do que cocaína, então não adianta a gente tapar aí o sol com a peneira, é um problema social, é um problema social, mas põe isso para discutir, que afinal de contas está aí para todo mundo de repente saber, você conhece alguém que usa, tenho certeza, eu conheço, obviamente sei disso, né? Agora se você comprar, pagar o imposto e utilizar de uma maneira, o tráfico, né? Vai ser afetado, você pode ter certeza disso, e por aí que de repente acha que a coisa não acontece, não tem muito político que ganha até dinheiro do tráfico, ou não? O que você acha? Ganha ou não ganha? É? Você sabe que as organizações criminosas estão infiltradas em vários pontos da nossa sociedade, até no judiciário, né? Judiciário, executivo, né? Legislativo, a gente sabe que tem muito vereador, tem muito deputado, senador até, que estão envolvidos, lembra da história lá do helicóptero com cocaína lá em Minas Gerais? Da história aí de juízes que vendem sentença para liberar aí os bambambãs aí dessas quadrilhas? E por aí vai, não vou me aprofundar muito não, senão daqui a pouco o pessoal me pega aqui na esquina, né? Bom, esse é um assunto polêmico, obviamente. Eu tenho aqui uma foto, vou mudar de assunto, Vou dar, o William Wack, que foi demitido da Rede Globo, entrou num acordo, né? Fez um comentário infeliz uma vez a respeito aí de negros e tudo mais e acabou saindo da Rede Globo. E o Evaristo Costa, que apresentava aí o jornal hoje, o Jornal da Tartar. E o Evaristo, de barba, está fazendo comercial de manteiga, margarina na televisão, o William Wack, um dos mais respeitados jornalistas de todos os tempos do Brasil. Pensa que esse pessoal está desempregado? Ah, ah, ah. Eles são os primeiros contratados da rede CNN Brasil, Central Nacional de Notícias, deve ser isso aqui que vai acontecer. E só notícias 24 horas por dia. Então vai ser bem legal e o Evaristo Costa já está contratado e o William Wack também já está contratado, entre outros. Aliás, estão contratando muita gente, muitos jornalistas, muitos apresentadores, enfim, muita gente legal. você vai ver logo mais, você que tem oportunidade, você que está aqui no TV a cabo, você que é assinante aqui no caso da NET, onde estamos aqui com o canal 8 da NET, aqui no nosso programa Sociedade Política e Negócios, muito provavelmente logo mais você vai ter oportunidade de ter aí a CNN. Eu não sei exatamente quando é que vai ao ar, mas eu sei que está perto disso aí. Falamos a respeito também do pedido de cassação do Marcello MEC, que foi rejeitado aqui pela Câmara, também o pedido de cassação do prefeito Omar Ládez, até isso, aqui na cidade. A Justiça ordena a demissão de 103 comissionados da Prefeitura de Americana. Na cidade de Campinas, o prefeito Jonas Donizete também está enrolado aí, vai se defender, mas a Justiça disse que ele tem que sair do cargo, tem que deixar, mas por enquanto não, ele tem 30 dias para o trânsito tem julgado, são 1.800 comissionados na cidade de Campinas. Temos aqui também problemas na cidade de Nova Odessa, comissionados que deveriam ser contratados mais como concursados e não comissionados e por aí vai, né? Em Americana, mais uma vez, a Câmara derrubou o decreto que reajustou o preço do ônibus na cidade, de R$ 4,40 para R$ 4,00. Ainda não foi homologado, então o pessoal continua pagando R$ 4,40 e na semana que vem a gente traz mais informações a respeito dessa história aqui da cidade. E o que chama atenção mais uma vez, semana passada, o pessoal de Hortolândia, um abraço pessoal de Hortolândia, inaugurou a Ponte Estalhada, inclusive 50 ônibus metropolitanos foram apresentados, novinhos, né? Para a população utilizar. O que acontece? Desses 50, 15 já estão aí encostados por problemas de vandalismo da própria população. população que utiliza aí o serviço do sistema de transporte metropolitano de ônibus, 15 desses 50 ônibus já estão encostados por vandalismo. A gente tem algumas imagens, ele não tem aqui agora, mas a gente vai trazer para você na próxima semana. Então, atenção, né, população. Denuncie, se você tiver qualquer oportunidade, denuncie esse pessoal que está aí estragando, danificando o meio de transporte de muita gente. Para a gente encerrar o programa, fazer música boa para você, né? Música boa. Aliás, tem algumas rádios que estão aí nascendo pela internet que também vão migrar logo mais também para o dial normal. Logo mais a gente traz informações para você. Música de qualidade, música legal rolando para você, porque ninguém aguenta mais, né? Todas as rádios, tanto aqui da cidade como a grande maioria, toca sempre a mesma coisa, né? Então, ninguém aguenta mais. Então, quem der um pulo na frente, começar a tocar alguma coisa diferente, diferente eu digo, diferente realmente, pode ser música flashback, músicas mais antigas, anos 60, anos 70, anos 80, e as novidades, a gente tem algumas rádios que tocam isso aí também. Quem der um pulo na frente vai ter audiência, principalmente nos aplicativos de telefone celular, né? E também no seu carro, aí você vai ter oportunidade de ouvir rádios novas que estão chegando por aí. Aguardem. Mas isso aqui, a gente vai voltar em 1966. Achei interessante porque o Marco Sérgio Valle, ele que fez muita música de sucesso aqui no Brasil, estava com um cara de garotão, estava com 22 anos na época, também o quarteto em si, né? Quarteto em si. Eles tinham outro nome na época, que eram as Garotas da Bahia. Olha só, vai vendo. Eu fui buscar lá no passado, para você que não conhece, ficar conhecendo, e para você que já conhece, matar saudades. E a gente encerra o programa de hoje, trazendo essa música no programa lá dos Estados Unidos, 1966, com Paulo Sérgio Valle, também o quarteto em si. Estamos de volta na próxima semana, sempre com o resumo das principais notícias, aqui no SPN TV News. Uma ótima semana para todo mundo, e até lá. Tchau. Você viu só que amor, nunca vi coisas, 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 nunca vi, se eu voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer que o amor, foi feitinho para dar, olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Someone to cling to me, stay with me, right or wrong, someone to sing to me, some little samba song, someone to take my heart, then give their heart to me, someone who's ready to, give love a start with me, oh yes, that would be so nice, should it be you and me, I could see it could be nice. It would be so nice, life would be so nice, life would be so nice, if one day I'd find, if one day I'd find, someone who would take my hand, and serve a true life with me, someone to cling to me, stay with me, right or wrong, someone to sing to me, some little samba song, someone to take my heart, then give their heart to me, someone who's ready to, give love a start with me, oh yes, that would be so nice, that would be so nice, should it be you and me, I could say it would be nice, it would be so nice, oh so very nice. Thank you. Aplausos